O cabelo tá é grande, tem que caçar meio de cortar o cabelo, bora! Bora galera, começar mais um vídeo aqui no canal Canal do Up Charmosinho estourado aí Up Charmosinho O polêmico Galera, o vídeo de hoje é a continuação Daquele vídeo anterior que Eu fui marcival pra o Pra o sítio do Pantera, viu? Porque teve o racha e eu fui, eu botei o vídeo do racha logo Porque Tava gerando muito conteúdo, muita resenha E tem que botar na hora, vídeo de racha A gente bota logo pra não esfriar O conteúdo, entendeu? Aí agora a continuação do vídeo aqui lá no Pantera Com o Silvão, a brincadeira, a resenha lá Jogo de fumaça, de luz, de tudo Foi muito massa, foi top demais Aí depois desse tem outro vídeo de lá Entendeu? Que já é racha do Charmosinho Com o Fiat do Saddam Isso foi tudo antes do racha de ontem Vocês ficam ligados aí Meu som ainda tá ali baleado aí Eu vou dar uma olhadinha nele direito, viu? E se inscreve no canal Deixa o like, compartilha o vídeo aí pra galera Se tu não é inscrito, tu vai lá Tu vai aqui embaixo Tu aperta se inscrever no canal E ativa todas as notificações Ativa a notificação pra ele mandar a notificação pra vocês aí Inscreve no canal, tamo junto Vai, vamos pro vídeo Jota de invocações O que é isso? A notificação? O que é isso? A notificação? Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.